o alexa bicha ver nojenta bom dia abre aqui a desculpe não conheço essa abre aqui as cortinas o alexa bom dia tudo bem eu tô acordando entendeu a mãe parece que eu tô dentro do navio e deixa acordar vamos viver tem que ser educado toda hora com ela cheia de vontade olha como é quebra as coisas ai bom dia bom dia bom dia gente eu não quero mandar de montar não vocês estão comentando aqui que já passou o dia de reis não meu filho bicha linda dessa nunca tive uma coisa desse jeito que eu tô organizado vai ficar até o natal do ano que vem eu hein deixa aqui chega sem dia ontem olha a minha pasta qual é eu gosto me deixa sempre que isso que eu sou assim eu tenho um infantil entendeu que eu vou me pegar uma péssima para comprar essa a e a pele de boca é a gente para ela horas a como fica bonito gente também assim aí tá vendo que você nunca acho que vocês nunca viram desse jeito Chique pra caceta Ah, mas que lugar lindo mesmo Ó Aqui só tem uma coisa ruim Porque quando você chega aqui Você não tem mais vontade de fazer nada, velho Preciso tomar banho Preciso acordar Preciso Ver o que eu vou fazer Mas tipo, você Ah, meu mereço também, viu Conselho do dia Só fale do brinquedo dos outros Quando o seu estiver depilado